Olha aqui, o goleiro do Grêmio, Marcelo Groi, fala sobre a possibilidade de começar a próxima temporada de 2014 como reserva, se o Dida permanecer, e se ele está pensando, tem como objetivo, ser titular em outro clube. Vamos ver. A gente sabe que a carreira de jogador é curta, né? Eu estou indo para 27 anos e a gente tem que buscar o nosso espaço. Estou buscando espaço no Grêmio aqui, independente do Dida renovar ou não, o futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem da noite para o dia. E o Dida está muito bem, isso é inegável, é um grande profissional, está fazendo um bom trabalho. E, como eu falei, estou com a cabeça tranquila, né? E final do ano, vou ver o que vai ser melhor para mim. Tu estaria disposto a encarar mais uma temporada como suplente, como reserva? Hoje tu é reserva do Dida. Como eu falei, todo jogador gosta de jogar, né? Não sou nem mais um menino, né? Já estou há alguns anos aqui no profissional e já tive a oportunidade de jogar. Eu sempre falei que eu estou feliz no Grêmio, um clube que eu tenho um carinho muito grande, enorme, são 13 anos, se eu não me engano, aqui dentro. No momento que precisar de mim, vou estar disposto a ajudar, contribuir, continuar o meu trabalho com seriedade, sempre pronto para, quando eu precisar, eu poder ajudar como ajudei no sábado. O Grêmio tem esse dilema, e é um bom dilema, né? Para o treinador e para o clube. Tem dois bons goleiros, com trajetórias diferentes. Um é um multicampeão, venceu tudo o que podia, está na descendente da carreira, não está na descendente, mas está na descendente da idade, fez 40 anos o dia agora, né? Isso. Semana passada. E está num grande momento, é um dos melhores jogadores do time. E o Marcelo Grói estava num momento no passado em ascensão. Aliás, jogou isso na outra semana e jogou muito bem contra o Fluminense. Então o Grêmio tem dois bons goleiros. Há clubes aí que não tem nenhum. Mas ficou claro na entrevista que o Grói, no final do ano, vai querer conversar com a direção do Grêmio. E se não tiver uma expectativa de ser titular, vai pular fora. Está certo, sabe por quê? Porque é um goleiro que tem mercado. Mas ele tem contrato até 2015. Bom, Marcelino, pode ter propostas, pode ter... O Ribeiro que é bom nisso também, Ribeiro. Troca, troca, Inter e Grêmio. Quem é que o Inter pode dar, que seja do mesmo nível do Marcelo Grói? Vamos largar o provincialismo de mão, gente. Não, beleza, estou pensando aqui. Quem é que o Internacional pode um ano de contrato com o jogador na arena e um ano o Marcelo Grói... Olha, o Grêmio precisa... O mesmo peso. É, o mesmo peso. Tá. O Grêmio precisa de um... Jorge Henrique. Não, não, não. Não seria do mesmo tamanho. Escoco, o que seria? Escoco. Não, tu está brincando comigo? Não, um atacante. Tu está, só para você entender, tu está comparando o goleiro reserva do Grêmio com o melhor jogador da Libertadores América 2013. Não, não, não. Está brincando. O goleiro reserva do Grêmio, só não é titular. Professor, eu queria te lembrar que o Escoco custou 7 milhões de dólares. E o Marcelo Grói... O Marcelo é ótimo, mas é goleiro reserva do Grêmio. Eu vou fazer o seguinte, qual é a necessidade do Inter? O valor de mercado... É na frente ou atrás? Ok, só que existe um negócio chamado valor de mercado. O valor de mercado do Escoco é 7 milhões de dólares e o valor de mercado do Marcelo Grêmio é 500 mil. Não, não, não. Deve ser estrela. Eu troco, eu troco o Marcelo Grêmio pelo Otávio. Pode fazer. Não dá para trocar dois goleiros por um. Aí é pior. Não, não. Só um pouquinho. O Otávio vai valer 20 milhões de euros daqui a pouco. Sim, por isso que eu quero. Quer dizer, o Grêmio deveria querer. Ah, entendi. O Marcelo Grêmio deixou claro ontem que ele tem que pensar realmente no futuro próximo dele porque ele já tem 27 anos. E ele precisa decidir se ele vai, com 27 anos, querer dar um passo na frente da carreira dele ou continuar esperando. O Grêmio pode vender no final do ano, talvez um jogador que o Grêmio vai ter que vender. O Grêmio vai ter que vender um desses talentosos que vieram de juventude. Talvez seja o Alex Telles. Pode ser. O Fabrício? O Bressan e o... Não. Acho que não. 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 Gente, só para contar. A gente está falando de uma... A gente está fazendo uma conjectura que nunca existiu na história da dupla granal. Não vai ter troca. Não, não existe. Se eu fosse, se eu tivesse, se eu fosse como você, né? Se eu tivesse, se eu fosse mal caráter como tu. É, não, é. É, não, é. É, não, é. É, não, é. Vamos lá. Tu vai citar o único exemplo que confirma a regra. A exceção que confirma a regra. Tu acabaste de dizer que nunca aconteceu. Eu vou te falar que o Chiquinho foi vendido do Inter para o Grêmio. Perfeito. Foi a única vez que aconteceu. Ou seja, uma história de mais de 100 anos da dupla granal aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. O negócio direto de Inter e Grêmio não acontece. O que pode acontecer é o Marcelo Grói rescindir o seu contrato, como fez o Gabriel, e depois negociar com o Inter. Agora, o negócio direto esquece. Saiu o Sorolo. Você tem esse exemplo aí. Tem 500. O que eu estou tentando é quebrar o promissionista, que às vezes o jogador está aqui, é mais fácil o Grói, talvez, dar certo aqui, onde ele já dá certo, na aldeia, e algum jogador do Inter, que o Inter tenha, que não está num grande momento, também pode dar certo, ou está na reserva, na Narene, que o Grêmio precise. É, barcos por Damião. Não, o Damião vai ser trocado pelo Pato, é isso? Não ouve isso. Não, o Damião tem uma possibilidade de ir para o Corinthians. É claro que se conjectura de que possa haver, pelo valor de mercado dos dois, uma troca com uma rechadeta. Não tem como, não tem como, porque o Inter quer dinheiro e tu quer matar do coração o presidente do Atlético de Mirama. Você quer matar o cara, o cara está desesperado. O que é isso?